Saboeiros e saboeiras de todo o Brasil, assistam agora mais esse vídeo da Maria Mendonça. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, hoje a receitinha vai ser de um sabão de casca de laranja, tá? Aqui eu tenho 2 litros de óleo, meu óleo tá bem saturado, ó. É óleo de salgado que a vizinha me deu, mas já foi coado já, mas ele tá bem grosso, tá? Aqui eu tenho uns 400ml de polpa de casca de laranja, isso aqui é casca mesmo, tá? Eu tirei as cascas e fui batendo no processador, fui batendo, 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 batendo. Aí tinha uns bagacinhos de laranja ainda também, tá? E virou essa polpa aqui, ó. Aí ela tava congelada. E aqui nela eu vou dissolver 300g de soda de escama 98%, tá? A 99. Eu vou botar aqui. Vou levar lá pra fora pra dissolver essa soda, tá? Enquanto isso a gente vai preparando aqui o óleo. Vou levar ali fora pra dissolver e já volto. Pronto, deixei minha soda lá fora esfriando, agora vamos aqui ao óleo. Aqui, gente, eu vou colocar umas tampinhas de amônia líquida. Ó, uma. Dois. Três. Umas quatro tampinhas de amônia pra tirar o cheiro do óleo, tá? É muito bom, eu gosto muito de usar amônia líquida pra tirar o cheiro do óleo. Mas aqui, vou bater com o mix, tá? Ó, vou pegar o mix e vou dar a batida. Vamos fazer barulho, bora lá. Prontinho. Aqui eu vou colocar aquele brancol caseiro que eu fiz do canal da Laura Teixeira, tá? Você dá uma agitada nele e vou colocar cem, não, vou colocar duzentos ml, tá? Esse copinho, vou pegar o outro aqui. Esse copinho de cem ml, vou colocar dois dele. Ó. Cem. Duzentos ml de brancol caseiro. Ou pode ser o brancol industrial que você possa ter aí. Porque tudo pra tirar o cheiro do óleo usado, porque ele tá muito... Agora aqui eu vou colocar duas colheres de sopa de barrilha, tá? Ou pode ser sal também. Ó, uma. Duas. E vamos bater. Aqui agora eu vou lá pegar a soda que tá lá fora e já volto. Gente, ó. Minha soda já dissolveu todinha, tá? Ó. Isso aqui por cima é os pedacinhos da casca de laranja. E vou colocando aos poucos aqui dentro e batendo, tá? Vocês vão acompanhando aí. Ela tá quente ainda. Bora lá. Olha como que ela tá, ó. Ainda vou bater mais um pouco ainda. Ó, como que ela tá grossinha assim, tá no ponto, tá? Vou pegar aqui a colher pra mostrar pra vocês, ó. Ó, como ela tá bem grossinha. Ó, tá vendo? Ó. Pode bater até mais se quiser. Vou até bater mais. Gente, tá pesado pra bater já, ó. Isso aqui, vocês vão botar numa vasilha e vai lavar e fazer água de sabão, tá, gente? Não joga fora, não. Nem o que ficar sujo aqui dentro. Ó, agora tá no ponto que eu queria, ó. Quando você vê que tá bem grosso. Ó, igual a vitamina, ó. Tá vendo? Ó. É esse ponto aqui, tá? Agora eu vou só pegar aqui as forminhas pra tá colocando ele, ó. Tá? Vou pegar aqui as forminhas. Ó, já botei as forminhas aqui. Vamos botar logo porque tá engrossando. Se demorar muito... Ó como que ele tá, ó. Daí dá pra vocês verem, tá vendo? Ó. Tá bem cremoso. Eu vou colocando aqui e vou acelerar o vídeo aí. Vou mostrar pra vocês como que tá. Tá bem quente o baldinho, tá? Ó. E tá assim, cremoso. Igual uma vitamina. Bem grosso mesmo. Esse é o ponto certo do sabão. Aí, gente, ó. Rendeu dois, quatro, seis, oito, dez forminhas de duzentos e cinquenta... Duzentos e vinte gramas cada um, tá? Ó. E cheio até a boca. É isso mesmo. Três, seis... Não, foi onze. Onze, tá? Três, seis, nove, dez, onze. Isso que tá no balde aqui, você vai pegar um litro de água fervendo. Vai lavar esse balde junto com essa peça aqui do mix, tá? Ou a colé, que você for usar, ou o cobrificador. Um litro de água fervendo e vai guardar como água de sabão, tá? Eu tô guardando no meu balde ali muita água de sabão pra isso, tá bom? Então, vamos guardar até amanhã. Tomara que endureça logo, porque o tempo que tá muito frio. Ó. E amanhã eu volto com vocês pra ver como que ficou o nosso abolozinho de casca de laranja, tá bom? Então, até amanhã. Bom, pessoal, eu tô aqui desenformando o sabão. Eu esqueci de untar as forminhas. Olha o que tá acontecendo, ó. Tá? Olha isso, ó. Eu esqueci de untar as forminhas. Teve um que saiu, ó. Teve tudo assim, tá vendo? Ó, desse jeito, ó. Pra vender, não dá. Então, tem que untar as forminhas, tá? Então, vocês untem as forminhas, tá? Mas como é pra mim tá fazendo sabão detergente depois, isso aqui não tem problema, tá? Mas, olha aí, ó. Tá vendo? Olha o que acontece. Então, vocês fazem isso. Untem as forminhas antes de colocar o sabão. Olha só. Eles tão lindos, gente. Tão duro. Vocês veem, ó. Tão duro. Duro mesmo. Quer ver? Ó. Tá ótimo. Ó. Tá maravilhoso. Mas... Aconteceu esse problema. Então... Vocês fazem isso. Eu, pra mim, não esquentei a cabeça, né? Porque depois da cura dele, eu vou deixar ele pelo menos um mês, tá? Guardadinho em caixa de papelão. Mas, pra vender, não fica legal desse jeito, tá? E aqui está, ó. Rendeu dois, quatro, seis, oito, dez, onze forminhas de duzentos... Onze sabões de duzentos e vinte gramas. Essas rapinhas aqui, eu vou raspar e vou colocar em um litro de água de todas as forminhas e fazer água de sabão. Eu já tenho três baldes ali grandes e água de sabão que eu tô juntando, tá? Então, gente, aqui está nosso sabãozinho de casca de laranja. Tá? Ficou muito bonita a cor dele. Tá lindo, 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 lindo. Tá duro, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ele tá todo amarelinho. Pra vocês, tá uma corzinha bege, mas ele tá amarelinho mesmo. Tá cheiroso, tá? Tá muito bonito. E eu vou guardar ele pra gente tá fazendo depois detergente ou sabão, tá? Pra lavar roupa e detergente pra louça. Que de casca de laranja sabe que é muito bom, né? Limpa bem, dá bem nas panelas, espuma bastante. É maravilhoso. Então, espero que vocês tenham gostado, gente, dessa receitinha, tá? Mas façam isso que eu falei. Untem as forminhas pra não acontecer esse acidente. Que ficou feio o sabão, né? Na hora de desenformar. E ele ficou tão bonito, né? Tão lisinho. Pra embaixo acontecer isso. Tá perfeito, gente. Eu amei o sabão. Amei mesmo. Aí eu vou botar numa caixinha de sapato, tá? Ou de papelão. Vou deixar ali 30 dias de cura. Pra daqui a 30 dias eu voltar com vocês. Fazendo um detergente ou sabão com ele. Tá legal? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que curtem, comentem, tá? E compartilhem. E façam essa maravilha. Reaproveitando o casco de laranja que você ia jogar fora, tá? E um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe todos nós. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.